Olá pessoal, como você está? Eu estou bem, obrigado! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o que significa essa expressão aqui, Go nuts! Go nuts! Go nuts! Basicamente, se você for pegar o pé da letra, vai ser o quê? Vai nozes, né? Nozes, aquela frutazinha. Mas não é dessa forma que devemos aprender inglês. Nunca devemos traduzir o pé da letra, porque são culturas diferentes e nós somos uma forma diferente de analisar a língua. Então, passamos a ter outras interpretações. Então, essa expressão aqui, Go nuts! Go nuts! Significa, vou enlouquecer. Isso mesmo, ó. Crazy! Vou ficar louco. Go nuts! Go nuts! Então, um exemplo pra você é I go nuts with my dog! I go nuts with my dog! Ou seja, eu vou enlouquecer com o meu cachorro! I go nuts with my dog! Eu vou enlouquecer com o meu cachorro! Até lá!